...247, entrevistando nesta noite, Antônio Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro. Na entrevista participam eu, Leonardo Atucho, jornalista Alex Solic. Boa noite, Garotinho. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Atucho. Boa noite, Alex. Boa noite a todo o pessoal aí do 247. É um prazer estar falando com você que foi um dos pioneiros nessa luta para democratizar a comunicação. Lá atrás você percebeu que era preciso romper com os monopólios e muita gente sobreviveu assim. Eu mesmo com aquele blogzinho do Garotinho, né? Pois é. Agora, Garotinho, a gente tem que começar já com o tema quente. Porque todo mundo quer saber o seguinte, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque as pessoas veem uma situação, Sérgio Cabral, ex-secretário de governo Wilson Carlos, praticamente todos os conselheiros do Tribunal de Contas, presidente da Assembleia. É uma terra arrasada? Quer dizer, como é que você chegou a esse ponto no estado do Rio? Olha, o Cabral, você sabe que eu venho denunciando desde 2007. No ano de 2012, eu fui à Procuradoria-Geral da República e protocolei uma denúncia com mais de duas mil páginas que envolvia o Cabral, envolvia o Pezão, o Hudson Braga, o Carlos Emanuel, conhecido como Avestruz, o Bizerra, que está preso, detalhando a maneira com que ele havia estruturado o governo, que era um balcão de negócios. Se fazia negócio em tudo. Era negócio na publicidade, era negócio na obra, era negócio no serviço, era negócio na educação, era negócio na saúde. Aí que batia isso, quer dizer. Tudo. Incentivo fiscal, precatório, era um negócio assim, incalculável. Tanto que eu digo que esse número que foi levantado até agora de dinheiro, 300 milhões... Que já foram devolvidos para o estado do Rio. Isso. Isso aí é pichinha. Isso aí é pichinha. Ah, é pichinha? É pichinha. Acho que chega a quanto? O meu cálculo é que, envolvendo o grupo todo, porque o Cabral, para se manter impune, ele foi expandindo os tentáculos. Primeiro, com a Assembleia Legislativa e o seu órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas. Depois, fortemente, no Judiciário. Então, isso tudo somado, eu creio que seja algo em torno de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares? É possível chegar a um valor tão alto? É possível. Sabe por quê? Foi o período que o Rio de Janeiro mais recebeu recursos. E nunca a empresa desenvolveu. Muito. Foi recurso que o governo federal injetou para a Copa do Mundo, injetou para a Olimpíada. Houve muito investimento do PAC, que virou hoje esqueleto, que está tudo lá abandonado. Ou seja, o objetivo não era, por exemplo, fazer um teletério, que seria, em tese, uma obra muito importante, está lá parada. O objetivo era fazer algo que motivasse... Ok. Negócio. Mas foi a corrupção que criou esse caos financeiro? Foi a administração? O que foi? Ou tem a questão do petróleo? Como é que você dimensionaria, vamos dizer assim, o peso de cada coisa nessa tragédia do Rio? A corrupção, número um. A questão do petróleo, ela não tem para o Estado a importância que ela tem para os municípios. Por exemplo, tem município no Estado do Rio, vamos pegar um exemplo do município como Kissamã. 75% da sua arrecadação é petróleo. Mesmo no campo, sem importância. 50%. Maricá. Então, para os municípios era muito impactante. Agora você vê, o Estado, o Estado era 7 bilhões, caiu para 3,5, mas 7 bilhões o orçamento de 70. Ou seja, então esse argumento do petróleo... É falso. É falso. O cerne da questão é má gestão e corrupção. Má gestão, má gerência e muita corrupção. Agora, no caso do petróleo, o que eles fizeram? Lá atrás, quando eu negociei a dívida, eu peguei um fundo de previdência e capitalizei com títulos do Tesouro Nacional lastreados, garantidos em royalties do petróleo até 2029. O Cabral conseguiu uma autorização do Tesouro Nacional para vender esses títulos antecipados. Então, você pega um título e vai vencer em 2029 e vende em 2012, 2013. É um deságio tremendo. Então, o fundo ficou sem fundo. Perfeito. O dinheiro acabou. Então, não tem dinheiro. Chegamos a se vexame que os aposentados e pensionistas não receberam ainda o salário de fevereiro. Agora, garotinho, quando você falava do Cabral, você, de certa maneira, pregava no deserto, porque pouca gente queria te ouvir. E aí você botou no blog lá as imagens da famosa gangue dos guardanapos. Você falou de um personagem que hoje, que recentemente entrou no noticiário, que era o famoso Rei Arthur, que era um fornecedor dos presídios, enfim. Por que você sentia que não tinha espaço nos meios de comunicação para aquilo que você já denunciava? Porque havia também um esquema de controle da comunicação. Era muito dinheiro destinado, principalmente, à maior emissora de comunicação que tem sede no Rio de Janeiro. Ou seja, se não entrasse na Globo, também não espalhava. Não espalhava. Há um divisor. Até o ano de 2011, de 2007, até a queda do helicóptero, onde estava o Cavendish, a esposa dele... Só explicando, Fernando Cavendish, dono da Delta. Dono da Delta. Onde morreu a esposa do Cavendish, a irmã dele, que já estava tendo um relacionamento com o Cabral, era motivo quase da separação do Cabral, já estava separando da sua esposa. Até aquele momento, não saía nada. Ali já não deu mais para segurar. Quando aquelas imagens chegaram para mim, para uma pessoa que... A pessoa perguntou, ah, quem foi que deu? Não é ninguém envolvido com política, nem familiar, nada. Era uma pessoa que tinha uma amizade com ela e disse assim, mandou entregar e disse, olha, só dá isso na mão do garotinho, que o único que eu tenho certeza é que vai publicar. Aí, a partir daquilo ali, um dia eu tomei um susto. Quando eu botei, por exemplo, aquele hotel em Mônaco, com aquela cena... E o Cabral fala naquele hotel, ele fala que está no melhor Alain do Cássio do mundo. Do mundo. E ele vira e começa a filmar o Cavendish e diz assim, Cavendish, dá um beijo na boca aí da sua mulher. Pede ela em casamento e o empreiteiro atende. Ele filmando o black bag dele, depois ele mostra para ele. Aí mostra quem está na mesa. Está o Bezerra, que está preso. Está o Sérgio Cortes, que inexplicávelmente ainda foi preso, mas certamente será. Sérgio Cortes, sem secretário de saúde. E outras pessoas que estavam ali, né? Então, depois daquilo, quando eu botei aquilo no meu blog, meu blog tinha um acesso, vamos dizer assim, das pessoas mais politizadas. Aquilo viralizou. Eu tomei um susto. E aquilo foi para a grande imprensa. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, o jornal da Globo à noite, o William Wack, diz assim, cenas constrangedoras, mostrando o governador do Estado num hotel, até falaram errado, em Paris. Era Mônaco. Era Mônaco. Depois que eles foram para Paris fazer a famosa dança dos guardanapos, outro hotel em Paris. Aí aquilo ali viralizou. Aí começou, todo mundo tinha que dar, tinha que dar. E aí eu tive a sorte também. Veio a CPI da Delta Cachoeira. Logo na sequência. Logo na sequência. E o Fernando Cavendish se tornou, então, um personagem mais nacional. Exatamente. Aí todo mundo teve que recorrer. Era fila de gente querendo foto. Porque aquilo ali é um pendrive. O Cavendish, só para fazer um parêntese, ele entrou na obra do Maracanã, na sua opinião, por influência direta do Cabral? Com certeza. Ele não teria tamanho de estrutura para... Olha só. Muitos falavam que ele mandava no Rio de Janeiro, naquele período. Não. Eu tenho um depoimento de um empreiteiro, que ele fala que o Cabral, numa reunião, diz o seguinte, você quer entrar na obra? Então tá bom. Vocês tirem um pedacinho de cada um. Só não pode tirar do Fernando. É como ele chamava o Cavendish. Só não pode tirar do Fernando. A Odebrecht tira 5%, a Andrade tira 5%, a outra tira 5% e você entra com 15%. Agora, do Fernando, não pode mexer, porque o Fernando era ele. O Fernando era o mais próximo. Não, era ele. Era ele, era ele. Ele negociava, não era ninguém negociando por ele. O próprio Cabral era que negociava. Não era o secretário de obras, não era... Olha só, o secretário de obras nessa época era o Pesão. Era o vice-governador, que é o atual governador. Caçado. Não. Caçado pelo terreno, mas em exercício. Então, no período do mandato de Cabral, o primeiro governo inteiro do Cabral, o secretário de obras que tocou essa máquina corrupta foi o Pesão. Ou seja, ele não vai poder alegar um desconhecimento, então. Não, não. Tanto que o Hudson Braga, que está preso, ele nunca foi pessoa da intimidade do Cabral. Tá. Ele sempre foi íntimo, até pela origem dele, Volta Redonda, do Pesão. A região de Peraí, então. Ele é a pessoa ligada do Pesão. Ele sempre foi conhecido como o homem da mala do Pesão. Não tem nada a ver com o Cabral. Agora, naquele momento, você sofreu ameaças? O que aconteceu com você depois de publicar aquele material todo? Bom, antes, vamos voltar um pouquinho. Me abri com o Cabral, que foi logo que ele ganhou a eleição. Antes da posse. Já no discurso dele, ele e Rosinha quase que, assim, se degladearam no Salão Verde do Palácio de Navarro. Só esclarecendo, vocês já foram aliados no passado. Não, ele era de um grupo, do PMDB. Um grupo lá, ligado ao Pisciani, ligado ao Paulo Melo, um grupo do PMDB do Rio. Eu vinha do PDT. Eu entrei no PMDB. Eu não tinha aliança com ele. Ele foi candidato, e o nosso grupo apoiou, mas ele não era nosso candidato. Quem nós tínhamos colocado na chapa, para fazer, assim, um certo equilíbrio, disse, ó, o Cabral é candidato desse grupo. Era o pesão que eu imaginava. O prefeito do interior, uma pessoa humilde, chegou no governo do Estado pobre. Eu disse, esse cara, pelo menos, se o Cabral pisar na bola, ele vai frear. Mas, rapaz, eu acho que só tem uma coisa que vicia mais que cocaína, dinheiro. No caso do Cabral, isso aí está... Não, e no caso... Uma mochila com 500 mil é viciante, né? Não, viciou. Esse cara era um cara viciado. Então, eu não sei, eu fico pensando, para que o cara quer juntar diamante, barra de ouro? É um negócio paranoico. Terno é remenegido, vem a sua medida. Hã? Terno é remenegido, vem a sua medida. É uma coisa... Não, vou dizer que um terno, ele tivesse o prazer de vestir um terno. Mas, vem cá, ele pegar 7 milhões em joias, e comprar e dar para a mulher dele, não tem... Mas você também, ao mesmo tempo em que denunciava o gangue dos guardanatos... Aí, eu queria dizer... Aí, logo no início, né? Aí, no início, o que é que eles fizeram? Eu acabei o meu governo, eu queria voltar para a minha atividade, comunicação. Eu não conseguia. Todas as rádios tradicionais do Rio de Janeiro, eu tentava entrar... Porque você era vetado. É, as pessoas diziam assim, poxa, garotinho, eu tinha muita vontade de contratar, mas você sabe como é que é, né? Você está brigando muito e tal. É, não dá. Não dá, por quê? Bom, aí, o que é que aconteceu? Eu me associei a uma pessoa que conseguiu pegar uma rádio que a Marlene Matos tinha tentado colocar no ar, a antiga manchete do Jaquito, estava fora do ar, e fui para lá. E comecei, rapaz, a rádio começou a crescer, ter muita audiência. Quando a gente colou na CBN, estava ali já em terceiro lugar, brigando pela audiência, os anunciantes começaram a sair. Eu estranhei. Há um dia, um comerciante, vou guardar aqui, do ramo do supermercado, ele me liga e me diz o seguinte, olha, eu até ponho o meu anúncio lá, mas eu pago a você. Mas não quero aparecer. Mas não posso aparecer. Ele disse, olha, sabe por quê? Todo mundo que põe anúncio lá na rádio, onde você está, a fiscalização vai lá, multa, 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 até o cara tirar o anúncio. Eu não vou aguentar. Eu sou teu amigo, mas eu não aguento isso. Então, eu fiquei totalmente banido. Tanto que a primeira reação da mídia na queda do cabelo é eu voltar para o rádio. Hoje eu estou com o programa da Rádio Tupi, de manhã, com a audiência. Qual que é teu horário lá, garotinho? Eu estou de nove às dez. De nove às dez. De nove às dez. E aí falando de tudo, política, futebol... Tudo, programa popular. Programa porteiro, dona de casa, taxista, que houve muito programa. Então, mas aí tem outro ponto. Você denunciou essa gangue dos guardanapos, os secretários do Cabral e tal, mas você falava muito também do papel da Adriana Anselmo, mulher do Cabral. Eu queria que você explicasse. Quer dizer, o que você sabia já no passado e o que está se confirmando hoje? Olha, a Adriana Anselmo, ela atuava de várias frentes, mas vamos aqui às duas principais, até por uma questão de tempo. ela lavava o dinheiro que vinha da corrupção advogando teoricamente para empresas. Ela fazia um contrato, por exemplo. O Arthur, que era o rei dos serviços do Rio de Janeiro. Das quentinhas ali, não é isso? Não, ele começou com quentinha, depois ele pegou tudo. Ele foi o rei do setor de serviços. Vigilância... Só para fazer um parêntese, o rei Arthur apareceu recentemente no noticiário porque teria pago pela candidatura do Rio, não é isso? Pagou no Comitê Olímpico, um integrante lá. Então, ela esquentou muito dinheiro através de falsa advocacia. Isso aí está comprovado. Telemar, tinha contrato com ela. E o grave, alguns concessionários do Estado. Como é que a mulher do governador advoga para o cara que tem concessão do Estado? Mas esse era o papel. E aí você falava e ninguém ouvia, isso não reverberava. E protocolava ações do Ministério Público do Estado. Bom, agora o segundo papel dela, não menos importante, é que ela era conhecida como a madrinha do judiciário. Tá. porque nenhum desembargador no período do Cabral tornou-se desembargador sem ter a bênção dela. Sem ter a bênção dela. Tinha que passar no escritório dela, ela fazia uma espécie de sabatina e encaminhava, então, dizendo, ó, pode aprovar que o governador vai nomear. Agora, você viu a cena dela chegando em casa ontem, anteontem, dois dias atrás? Como é que você encara essa reação da população? Olha, é natural a reação da população. Embora. Era uma cena de quase linchamento. Embora. Veja bem, a ministra que deu a decisão, Maria Tereza, ela deu com base na lei. O que revolta a população é por que ela, só ela. E não todas. Por que não todas as mulheres pobres que têm filhos, enfim, que estão presas? Ali a reação era em cima dela. Ali realmente ia um linchado. Não, eu sei. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é o seguinte... Isso é um clima criado também pela mídia, muito exacerbado. Isso. O que ele ouço contra você também. Sim, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é, a lei prevê que a mulher que tem filho abaixo de 12 anos... Ela tem esse direito. Ela tem esse direito. Então, o que eu falei? Qual deveria ser agora o papel da defensoria pública do Estado e da justiça do Estado? E a todos os presídios, a todas as mulheres pobres, de comunidade, negras, na sua grande maioria, que estão lá, que não podem pagar um advogado, e dizer... Mas para isso tem a defensoria pública. Para isso tem a defensoria pública. Fazer um mutirão e dizer vai cuidar do seu filhinho em casa. Eu publiquei uma foto que chocou muito, muita gente chorou, que era uma presidiária dando de mamar ao seu filho pela grade da Selma. Então, não é o fato da Adriana Selma. É porque não... Eu sou ela. Agora, me diz uma dúvida que eu tenho. Eles estão casados ou não, afinal? Porque em alguns lugares estão separados. Alguns lugares estão casados. Não, estão casados. Estão casados ou separados? Eles quase separaram, mas depois... Ah, quase separaram. Separaram porque o casal... Agora... Teve ali um... O Cabral teve um pulinho fora. Ele se pulou fora. E você falou de uma adrinha do judiciário. Hoje, o que está nos jornais, nos sites, é que o Cabral estaria, nesse momento, teria feito hoje o primeiro depoimento de uma delação premiada que atingiria, pelo que se conta, 97 pessoas, juízes, desembargadores, promotores. Isso é possível ter 97 pessoas denunciadas pelo Cabral? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Com certeza sim. Agora, o importante, eu vou dizer aqui hoje, pela primeira vez, você vai ser a primeira pessoa que vai ter essa informação. O que motivou o Cabral a fazer isso? Agora eu te repasso a pergunta. Então, veja. Acompanha o Cabral desde os tempos de deputado estadual o senhor Regis Fischner. Foi chefe de governança dele. Advogado, importante no Rio. Advogado, escritório Andrade Fischner, escritório conceituado do Rio de Janeiro. Ele foi suplente de senador do Cabral. Depois, quando o Cabral saiu para ser candidato, ele foi senador. E depois foi ser o chefe da Casa Civil. Nada acontecia dentro do Palácio da Guanabara sem Regis Fischner. A operação não toca-se no nome do Regis Fischner. Então, especulava-se que o Regis Fischner, para não ser preso, como ele tem ligações muito fortes no judiciário, muito fortes, o escritório Andrade Fischner, um dos maiores do país, tem, inclusive, pessoas da família que ocupam cargos importantes nos tribunais superiores, ele teria conseguido ser um delator informal sem assinar nenhum tipo de delação. Então, o Cabral desconfiava disso. O que eu soube é que ele obteve a confirmação disso. Então, agora é uma vendeta, é uma vingança. É uma vingança. Ele vai contar tudo do Regis e vai contar, como ele disse, e eu vou botar daqui a pouco, assim que terminar a entrevista com você no meu blog, uma pessoa que assistiu ele xingando o Regis, aquele crápula, traidor, vicarista. É isso do depoimento dele? Não, não, não. Quando ele fechou a delação, que ele deu o primeiro depoimento, segundo eu estou informado, não chegou a ser depoimento ainda. ele fez o rascunho. Um rascunho. Colaborou informalmente. Isso. Agora, quando você coloca... Não, o Cabral hoje, ele fez o... Aquela pré-delação. A pré-delação, aí onde ele cita 97 casos. Só 97 pessoas. Pode ser mais pessoas. São 97 casos. Agora, garotinho, quer dizer, quando você fala dessa questão de 3 milhões, só para não perder esse ponto. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Não é possível que tenha acontecido isso tudo no Estado e ninguém do judiciário tivesse envolvido. O Tribunal de Contas não soubesse, o Ministério Público não soubesse, mas é óbvio. É um negócio tão... É a totalidade do Estado, então, de alguma maneira, envolvida. Mas quando você fala 3 milhões de dólares, o governador é o chefe Cabral. Então, em tese, ele era o chefe dessa organização. É aceitável que ele possa reduzir a pena dele por meio de uma delação premiada? Na sua opinião? Minha opinião, não. Mas ele vai conseguir algum benefício? Que tipo de benefício que será que... Eu sei. Olha, mas esse sistema brasileiro, que a pena máxima é 30 anos, e tem todos aqueles benefícios de progressão que o cara fica na cadeia no máximo 5 anos. 5 anos. Então, o Cabral vai negociar... É o sexto. Então, o Cabral vai... Ele deve estar fazendo a conta dele. Mas o dele já deu uns 100 anos. Não, mas eu digo, mas o máximo... 700 anos. Mas o máximo é 30. Aí você põe um sexto. Aí depois tem trabalho, tem comportamento, aquelas coisas todas. Acaba ficando 5 anos. Ele não vai conseguir devolver esse dinheiro todo. Não vou conseguir ir atrás do dinheiro todo. Então, ele vai usufruir da safadeza. Por isso que eu não aceito que um cara como o Cabral... E o Eduardo Cunha, vai ficar quanto tempo? Pegou 15? Era importante você falar da sua relação com o Eduardo Cunha também. Porque vocês são adversários ali... Não, o Eduardo Cunha, quando eu fui eleito governador, em 1998, no segundo turno, o Dornelis me apoiou. Então, o Dornelis falou que espaço que você vai me dar no governo? Eu falei, não sei, o que o senhor gostaria? Eu chamava de ministro, né? Ministro. Ele disse, não, eu não preciso de um cargo, eu preciso ser... Entreviste uma pessoa que eu considero altamente qualificada, preparada. que era o Cunha. É, que é auditor, foi auditor, inclusive, da Arthur Anderson. Mas quem? O Eduardo Cunha. Eu já ouvi falar esse nome do Eduardo. Não, ele saiu injustiçado do governo Collor, onde ele trabalhou na televisão, mas ele é um gênio. Eu entrevistei o Cunha. Aparentemente, é um gênio mesmo. Eu entrevistei o Cunha, e fiquei babando. O cara sabia tudo. É muito preparado. É, um cara muito preparado. Então, eu tinha um outro amigo. E ele foi seu secretário? Não, ele foi presidente da Companhia Estadual de Habitação. Tá. E eu me lembro um dia dramático, né, que eu tive que afastar o do governo. Como é que foi o rompimento de vocês? Foi assim, o Ministério Público me mandou uma... um documento confidencial dizendo que estava em procedimento uma investigação na Companhia Estadual de Habitação com todos os indícios que estava havendo fraude. Tá. Então, eu chamei, falei, Eduardo, olha, está acontecendo isso, 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 isso. Ou você pede demissão ou eu vou te exonerar. Aí, ele olhou, aquela calma dele, disse, isso tudo é mentira. Eu quero ter o direito de provar. Falei, tudo bem, vai provar, vai provar fora do governo. Se qualquer coisa, você volta. eu não saio. Eu falei, você está nervoso, ele foi um pouco alterado, vamos conversar amanhã de manhã? Então, marquei, virei para o chefe da Casa Civil e falei, deixa dois documentos prontos. Um ele pedindo demissão e o outro exonerando. Quando ele chegou, ele disse, você vai exonerar um homem inocente. porque eu não fiz nada. Eduardo, primeiro, aqui está provado que você está enrolado, não tem como. Esse negócio aqui não tem como. Não, eu não, eu não peço demissão. E eu me lembro uma coisa que eu, aquilo, para mim, parece muito família, sabe disso, meu relacionamento com a Rosinha. A mulher dele apresentava o RJTV. Eu falei, pô, Eduardo, você já imaginou eu te demitir? E hoje à noite a Cláudia Cruz, tua mulher, apresentando o RJTV, tem que ler, foi exonerado, o presidente, o vencedor, ele disse assim, então me exonera. Aí eu exonerei. Tá certo. Então eu exonerei. Exonerei, exonerei. Então, mas aí o Rio, quer dizer, está ficando marcado por Eduardo Cunha, Cabral. Quer dizer, o que você acha que vai ser o cenário eleitoral de 2018 no Rio de Janeiro depois dessa passagem do PMDB? Quer dizer, tem salvação para o PMDB no Rio? Não, o PMDB não tem. Tem salvação para o Estado. Não, mas antes de entrar no Brasil, por exemplo, o Eduardo Paes não é um nome que escapa, que passa o volume? Olha, o Eduardo Paes, você publicou. Não foi um bom prefeito? Você publicou no 247. Não, o veículo publicou, mas tudo bem. No 247, as contas da Mossack Fonseca abertas pelo pai do Eduardo Paes com 8 bilhões de dólares. Você publicou isso aqui há quatro anos atrás? Mais ou menos isso. Então, o Eduardo Paes não tem a menor chance de escapar, porque vai haver gente que a empreiteira vai dizer assim, não, eu dei o dinheiro. Entra com a onde? Entra aí. a um portador. Provavelmente, alguém vai querer me empurrar. Porque eu bati em todo mundo. Foi governador. O Sombré foi governador. Bati em todo mundo. Então, o cara vai dizer. Agora, o que eu digo? Me deu dinheiro? Deu. Então, diga a conta que você depositou. Aponte uma conta minha no exterior. Aponte uma lancha minha, uma mansão minha. eu tenho a casa que eu herdei dos meus pais na rua Saturnino Braga, 44, do bairro da Lapa em Campos. Mas, garotinho, é o que eu tenho. Esse é o seu patrimônio? É o meu patrimônio. Não tem nada além disso. Você imagina, eu fiquei oito anos sem mandar, porque eu não quis me candidatar. De 2008, de 2002, até 2010, quando eu fui candidato a deputado federal e tive 700 mil votos. Deputado mais votado da história do Rio. Nem o Bolsonaro, com aquela festa toda, conseguiu ter a votação que eu tive. Você imagina, brigando com esses caras, eles com a Polícia Federal na mão, querendo me comer vivo. Se eu tivesse uma continha no exterior, se eu tivesse metade das vacas do pisciane, eu estava lascado. Eu estava morto. Ou seja, então, mesmo que você apareça, você acha que não vai ser nada que abalhe isso na sua carreira política? Eu não sou patrimonialista. Isso é um... uma característica minha. Tem político patrimonialista. Está na política para fazer patrimônio. Eu sou político. Eu gosto de político. E nesse cenário, então? Minha formação lá atrás, quando jovem, ainda no Partido Comunista, depois, seguindo a Prestes, depois na fundação do PT, eu sou político. Eu não estou envolvido nesse negócio de fazer fortuna. Isso não é para mim. Então, mas nesse cenário de terra arrasada no Rio, você vai se colocar como candidato no Rio de Janeiro? Mas eu... Eu posso dizer, eu, quando assumi em 98, depois do Marcelo Alencar, era um quadro terrível. Eu diria a você... O Rio estava quebrado. Não, eu diria a você que o quadro era pior do que esse. Porque estavam com dois meses de salário atrasado, dezembro e o décimo terceiro. E o Marcelo Alencar, para encobrir o rombo, ele vendeu o Banerj, depois ele vendeu a companhia de gás, depois ele vendeu a companhia de luz, depois ele vendeu os trens, as barcas, o metrô, depois ele vendeu até o prédio do estacionamento do Estado. Então, você chegou lá e não encontrou nada? Nada! Não mais nada. E como é que foi colocada a casa em ordem? Aí eu fui devagar, negociei a dívida do Estado, organizei uma série de medidas de reestruturação, alongando os títulos do Estado e criei o fundo de previdência. Quando eu criei esse fundo de previdência, foi o achado. Por quê? Metade da folha era aposentado e pensionista. Como eu tirei da despesa do Estado e passei para o fundo e o fundo estava capitalizado com o título de Reut do Petróleo, com vencimento até 2029, metade da minha despesa fixa sumiu. Ou seja, passou para o fundo. Então, sobrou dinheiro. até conta isso, quer dizer, que ele, de certa maneira, salvou o Rio de Janeiro também ou não? É, ele salvou, a ideia foi minha. Não, sim, mas ele quer o crédito. Não, ele colaborou. A verdade é que contra a vontade de alguns membros do governo, Joaquim Levy era contra, ele não queria fazer de jeito nenhum. não, vocês vão tornar o garotinho o salvador do Rio. Mas nesse ponto, um dia, eu estava em Brasília, eu saí da base aérea ali com o Fernando Henrique, aí eu olhei para baixo e falei assim, presidente, está vendo aqui, olha tudo, tudo isso aqui saiu de dentro do Rio. Brasília toda, isso aqui era o Rio de Janeiro. Tem que ter uma compensação para o Rio. Aí ele falou assim, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Mas então, aí você foi governador de 98 a 2002 e saiu para ser candidato a presidente. Isso. Teve uma experiência ali, quer dizer, que quase foi para o segundo turno ali. Rapaz, a manchete da Folha de São Paulo, do domingo da eleição, é Lula disputará o segundo turno com o Serra ou o Garotinho. Davi, o que faltou para você passar ali em 2002? Eu não tinha estrutura. Com pouco mais de tempo você chegaria? Eu tinha um minuto de televisão, o Serra tinha dez. Eu não tinha nenhum político importante me apoiando, nenhum. A pessoa mais expressiva na época era o doutor Arraes, num estado difícil que era Pernambuco. Ali você foi pelo PSB, era isso? É, fui candidato pelo PSB. Então, não tinha governadores, não tinha ninguém. Então, era no Bogô. Era com talento de radialista. Um minuto de televisão. Um dia o Duda Mendonça me liga de madrugada, eu não sei nem como é que ele descobriu o meu telefone, diz assim, o trekking está dando o segundo turno, você e Lula. Onde é que eu perdi a ida para o segundo turno? No sul do país. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Porque a chapa era garotinho presidente, Zé Antônio vice. que é o Zé Antônio. Não sei. Porque o meu vice ia ser o Costa Leite. E o Costa Leite era o Homem do Sul que eu tinha preparado. Inventaram uma história, depois eu descobri até quem inventou, não vou falar porque eu sou amigo dele, criaram um dossiê que o Costa Leite tinha sido da ditadura. Entendi. Aí, a mulher do Costa Leite ficou apavorada com aquilo e que o Costa Leite tinha sido doido. Mentira. Ele desistiu, eu fiquei sem vice. O meu vice, o Zé Antônio, era um cara assim, advogado da pastoral da terra do Maranhão. Aí não tinha ninguém para votar. Eu disse, bota ele aí. Então, mas aí em 2006 você tentou, depois de um grande sucesso em 2002, você tentou repetir por uma estrutura maior. Você foi para o PMDB para ser candidato a presidente. Aí teve um ponto importante. Em 2002, eu faço aqueles 19%, quase 16 milhões de votos. O Lula me chama para ser ministro. eu e o Ciro. E o Ciro vai e eu não vou. E o Lula fica um pouco desconfiado de mim. Por que o Garotinho não quis ser ministro? Aí o Zé Disseu... Qual que era o convite? Era para ser ministro de quê? Não, até foi uma conversa boa no Hotel Intercontinental em São Paulo. Eu, ele, o Zé Disseu na sala e falou assim, pô, Garotinho, tu já foi prefeito de campo, já foi governador, que é gente do Lula, tu já foi governador, já foi tudo aí. não sendo nessa área de economia que eu preciso acalmar e se estucando aí, você pode ser ministro de qualquer coisa. Aí eu falei assim, não. Aí eu me lembro até uma coisa que foi interessante. Ele falou assim, eu quero fazer o Ministério do Brasil. Ministério do Brasil, é. Eu quero você, o Ciro, o Itamar e o Brizola. Aí eu baixei a cabeça, tudo bem, eu e Ciro podemos ser ministro seu, acho que não tem problema nenhum. Eu não estou querendo ser porque eu preciso ficar, acho que ao lado da Rosinha no Rio, que é a primeira experiência dela administrativa. Não, administrativa. Ela nunca tinha sido nem vereadora. E foi direto para o governo. Foi direto para o governo do Estado. Então, ela tinha pedido para mim, porque ela detesta atendimento político, ela não gosta de atender vereador, deputado, presidente. Era meio Dilma assim, mais ou menos? Nesse ponto. Nesse ponto, talvez. Nesse ponto, assim, ela é meio durona, assim, tal. O jeito dela, ela não... A Dilma gosta muito dela, e de você também. Não, nós somos do PDT juntos, 18 anos. Aí, o Lula falou, não, eu quero fazer esse Ministério do Brasil. Eu falei, presidente, ah, não me chamam de presidente, você me chamou de Lula. Tá bom. O senhor acha mesmo que o Brizola pode ser seu ministro? Mas por que não? eu falei, eu fui secretário do Brizola, de Agricultura. Às vezes, o Brizola ligava meia-noite e vinte para ir à casa dele despachar. Quatro horas da manhã, ele estava falando de Revolução Farroupilha, Shimango, Maragato, e contando história de Alberto Pasqualini, Bosch de Medeiros. E aí, quando dava quatro horas, ele pediu uma costela, com um vinho, para tomar. eu falei, não tem como, você sabe, porque o Brizola é uma história em pessoa. Imagina, se você tiver um dia que demitiu o Brizola, como é que você demite o Brizola? Não tem como. Eu falei, não tem como. Aí, falei para ela, tem uma frase que se atribui, uns atribui ao Ulisses Guimarães, outros ao Tancar do Neve, nunca se deve nomear quem não se pode demitir. Quem não se pode demitir. Né? Eu disse, você não tem como demitir o Brizola, pede o Brizola para indicar o ministro. E aí foi só o Ciro. Não, aí, aí que deu a confusão. O Lula não desistiu, queria, porque queria, aí faltando assim, quinze dias, ele manda o Zé de Seu ao Rio, o Zé de Seu se hospeda no Hotel Glória, e diz, ó, o Lula não abre mão. Ou você é ministro, eu tenho que indicar o ministro. A mulher vai ligar para o doutor Arraes. O doutor Arraes é o presidente do partido. Eu ia ter PSV, agora, por causa da confusão aí e tal. Vamos criar um problema no partido que eu não tenho nada com isso. Não, ele quer que seja você, porque você que teve voto. Eu não vou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pela ordem, Zé. Não dá para ser o doutor Arraes, certo? Não, ele é o presidente. O vice-presidente é Ronaldo Lessa. É governador, não vai sair para ser ministro. O secretário é o Amaral. E assim, eu vou botar o Amaral. Por que vocês não põem o Amaral? Boa ideia. Vamos botar o Amaral. Vamos ligar para o Lula. Ligaram para o Lula, começamos a conversar e tal, aí ligamos para o Amaral. Amaral, ó, estou aqui reunido e você vai ser escolhido. O presidente vai te indicar, ministro da cultura. cultura, de jeito nenhum. Esse cara, esse pessoal da cultura é muito complicado, vai arrumar, eu sou intelectual também, esses caras vão arrumar 35 brigas por dia. E assim ele virou o ministro de Ciência e Tecnologia. Não, eu quero outra coisa. Eu falei o quê? Ele disse, qualquer coisa, mas cultura não, eu até vou. Aí, deu problema, porque o doutor Arraes queria aproveitar o, o rapaz que foi secretário de Ciência e Tecnologia dele, Rezende, acho que... Sérgio Rezende. Sérgio Rezende, na FINEP ou no Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando vai o Amaral para o lugar do cara que ele queria, cria um atrito. E aí vem o motivo da minha saída do PSB, porque o doutor Arraes ficou inconformado com isso. Então, aí você chega no PMDB e lá você tenta ser candidato a presidente. Ganha pregas e leva uma puxada de tapete. Como é que foi essa história? Depois teve até uma coisa que muitas pessoas consideram o seu grande erro político que foi uma greve de fome quando não conseguiu ser candidato a presidente. Como é que foi aquele episódio? não fiz a greve de fome por causa disso. Fiz a greve de fome em protesto contra uma matéria mentirosa que a Veja colocou na primeira página dois chifres dizendo que eu estava viajando como candidato num avião de um traficante. Ah, ok. Eu queria direito de resposta. Perfeito. Eu exigia direito de resposta porque a eleição era 15 dias. a convenção... Teve isso, né? Dois chifres de capeta. Está lembrado disso? Eu estou lembrando agora. Então, o que era aquilo? A Polícia Federal confiscou o avião de um traficante e botou à disposição de uma empresa de táxi aérea. O dinheiro era revertido para o combate ao crime organizado. Todo mundo já tinha andado naquele avião. Mas, para me prejudicar, porque eu estava subindo, ia passar o serra, a Veja me põe aquilo 15 dias antes da eleição, chamada no Jornal Nacional. Veja logo mais no Jornal Nacional. Pô, aquilo me derrubou. Foi aquilo que eu não passei. Eu não fui para o segundo turno por causa daquilo. E aí eu disse, eu quero... Aí eu fiz o movimento... Aquilo foi em 2002. Foi. Não foi em 2006. Você conseguiu direito? Nada. Ganhei na justiça, indenização, em primeira instância. Ganhei em segundo. Já ganhei em última instância. Estamos discutindo os valores. Veja. Espero que eu consiga receber um bom dinheiro da Veja. Eu tenho uma sala lá em casa, em Campos. O andar, o terceiro andar da minha casa lá em Campos, chama-se Salão Eurico Miranda. Por que Salão Eurico Miranda? Porque eu ganhei numa indenização de 650 mil e o Eurico Miranda teve que me pagar. Mas então como é que foi em 2006? Foi o Temer que puxou o tapete? Não, ali foi o seguinte. Ali o partido decidiu que teria prévias. Tá. Aí estamos falando do PMDB. Isso. O grupo que não queria a minha candidatura injetou no Germano Rigotto para tentar esvaziar a minha candidatura. Aí houve uma esperteza. Porque, queira ou não queira, o Sarney é um cara inteligente. Eles articularam a tal da verticalização. verticalização. Então, a verticalização é o seguinte. Uma aliança feita a nível nacional tinha que se replicar. Tinha que se repetir no Estado. Não podia ser diferente. Fosse uma candidatura solta, era mole. Aí eles fazem a verticalização. Eu, já tendo vencido as prévias, eles conseguem uma liminar, dada por aquele ministro Vidigal, que foi presidente do STJ. O cara veio num sábado, à tarde do Maranhão, num jato, deu uma decisão anulando as prévias. Anula as prévias. Aí, o Geddel, o Jader, o Renan, um grupo, né? Resolve, então, buscar uma aliança com o PSDB e PT. Acabou que, no final, prevaleceu a aliança com o PT. Porque a cada verticalização... Ah, perfeito. A verticalização levou a aliança obrigatoriamente para o PT, porque o Lula estava muito forte no Nordeste. E, então, o Renan, o Eunício, o pessoal... Todos eles fizeram chapa com o PT. Fizeram chapa com o PT. Agora, me conta aqui. Aí, depois disso, quer dizer, então, você perdeu várias eleições, você ficou marcado, você brigou muito, quer dizer, com os meios de comunicação, brigou muito com a Globo. Você se arrepende disso, de certa maneira? Porque você teve várias derrotas eleitorais. Eu tive uma. Não, sim, mas... Eu tive a derrota para o governo do Estado. Para o governo do Estado. Mas ganhei, em compensação, o título de deputado mais votado da história do Rio de Janeiro. Eu tive 700 mil votos. A minha filha, agora, para deputado federal, teve 350 mil votos. Então, quer dizer, ganhar e perder eleitoralmente não é ruim. O ruim é perder politicamente. O Temer, como é que está agora? Ele é um derrotado politicamente? Totalmente. Ele sobrevive? Não, não sobrevive. Acho que não chega a 18. Olha, ele talvez chegue a 18, talvez chegue a 18, porque, assim, analisando, né, o quadro que está se desenhando, é que o voto do ministro Herman será pela cassação da chapa. Isso. E vai haver um pedido de vista de algum ministro para segurar essa votação. Mas a derrota dele não vem daí. A derrota dele vem da falta de legitimidade e autoridade para fazer o que ele quer fazer. Imagina se o Temer fosse um candidato e dissesse, senhoras e senhores, eu quero me eleger presidente, porque eu quero fazer você trabalhar 49 anos, contribuir 49 anos, e por isso eu peço o seu voto. Não é? Isso é um absurdo. Você imagina você dizer assim, eu quero ser presidente da República porque eu vou instituir o salário hora. Não vai haver mais salário mínimo. Não tem férias, décimo terceiro. Você vai ganhar por hora que você trabalhar. Se eu precisar de você três dias na semana, você vai trabalhar três dias na semana. E com isso, consequentemente, não vai ter férias, não vai ter décimo terceiro. Você acha que ele ia ganhar? Então, como é que um cara que não foi votado para isto pode fazer isto? Então, o que eu questiono é o seguinte, ele está descendo ladeira abaixo e vai descer mais. E vai descer mais. Ele já é o terceiro menos popular do Brasil. O terceiro mais... A sua leitura do processo é de um golpe? Você chama de golpe o que aconteceu no Brasil? Olha, vamos à análise jurídica. não. Vamos à análise real, política, sim. Sim. Explica melhor, então. Juridicamente, foi tudo certinho, tudo no papel. Ah, sim, formalmente. Formalmente. Do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, não. Mas, do ponto de vista político, se nós formos analisar, eu tenho, assim, muitas restrições ao PT. Ao PT. Sou muito amigo da Dilma. Acho que ela, pessoalmente, não está envolvida com absolutamente nenhum tipo de benefício pessoal. Ela não tem esse perfil. Eu convivi com ela e dou meu testemunho aonde eu estiver. Ela não tem envolvimento. Se tiver, aparecer, vai ser uma surpresa muito grande para mim. Agora, a inabilidade dela. Inabilidade política. E ficou cercada de um grupinho. Falou, para terminar, eu vou te contar uma história. Três dias depois da votação na Câmara, eu estava em Brasília e ainda para o Senado, aquele processo todo para o Senado. Eu fui ao Palácio falar com ela. Me disseram, ela está muito triste com o resultado da votação. Aí, eu fui lá fazer uma visita com ela. Ela me recebeu, abraçou, sentamos, fomos tomar um café, tomar uma água. Ela disse, poxa garotinho, você acha que, poxa, eu merecia ser caçada pelo Eduardo Cunha? Eu disse, bom, mas eu estou cansado de falar do Eduardo Cunha. Eu era o cara que mais atacava o Eduardo Cunha, mais do que o PT. Agora, sabe com que dinheiro ele comprou os votos para caçar a senhora? O dinheiro do seu governo. Pois é. Se a senhora tivesse exonerado o Fábio Cleto, da vice-presidente da Caixa Econômica, falou isso? Falei para ela. Você já sabia de onde vinha o caixa ali? Meu querido, não tem uma medida provisória que o Eduardo Cunha não tem negociado. Mas talvez ela não tenha tido força para exonerar lá atrás, não tenha conseguido, quer dizer, tinha uma aliança. Meu querido, o sistema brasileiro é presidencialista. Se te dão uma caneta e você não usa, alguém vai usar no seu lugar. Perfeito. Garotinho, sei que seu tempo está curto, mas eu quero fechar com um ponto que você não respondeu essa questão. Você estava falando, a gente acabou interrompendo e você contou a história. Quando você assumiu o governo, logo depois do Marcelo Alencar, a situação era caótica no Rio, como é hoje. Isso significa que você vai se colocar como candidato ou não? Rapaz, eu tenho um problema. Minha mulher não quer falar em política de jeito nenhum, porque ela ficou muito traumatizada, principalmente depois desse episódio da covardia que você E é importante você falar, você foi preso um dia antes do Sérgio Cabral. Por que houve essa prisão? Essa prisão é a coisa mais absurda do mundo. Tão absurda que eu tenho aqui a decisão que eu estou proibido de falar sobre ela. Eu sou o único caso de censura da justiça de falar sobre ela. O garotinho não está falando sobre ela. Não, não, não. Eu não posso falar do conteúdo. Então, o Ministério Público pediu ao juiz e o juiz deferiu que eu não comente nenhum assunto deste caso. Vai passar velho para o país ou vai passar velho para o país? É tão absurdo, é tão absurdo, é tão absurdo o fato que, só para te dar um exemplo do absurdo, foi decretada uma prisão que foi revogada imediatamente pelo Tribunal Superior Eleitoral por seis votos a um. Era uma cortina de fumaça para o caso do Cabral, na sua visão? Também foi, mas o caso é além disso. Na hora em que eu puder falar, você vai entender, é um caso gravíssimo. Talvez nem seja preciso falar, porque talvez esses personagens caiam todos aí na delação do Cabral, pelo menos o mentor de todo o Caia. Mas isso não te impede de ser candidato? Não, não estou impedindo de nada, não. Não, eu sei, mas é a Rosinha que tem essa... Mas assim, você sabe lá o que é, eu tenho um monte de filho, neto, eu e o Rosinha somos professores de casais, você vê a gente sofrer aquela violência que sofreu, da maneira como sofreu, eu não sei ter feito nada errado, e as pessoas perguntavam o garotinha é o denunciante, prender o denunciante e deixar o ladrão solto. Hoje a população reconhece isso, a população do Rio? Reconhece o seu papel como denúncio? Hoje a tarde foi interessante, eu saí do programa, aí fui em casa mudar a roupa para vir para cá e tal, aí parei para comprar um remedinho numa farmácia, tinham quatro pessoas na fila, duas fizeram live comigo e a outra disse assim, poxa, se minha mãe estivesse aqui ela era doida para te dar um beijo. Então você sente que a população ela sabe analisar quem tem compromisso com ela. Por exemplo, esse carne, eu criei aquele programa social do restaurante popular. Que o pesão está enchendo. O Cabral, o Cabral começou a acabar com ele. Quer dizer, o cara que compra diamante acaba com um programa de comida a um real. é o escário. O povo agora parece que está acordando. Algumas pessoas olham para mim. Quanto que é um jantar lá no Alain do Cássio? No melhor Alain do Cássio. Não, você sabe a história toda ali? Não. Ali ele foi para comemorar o aniversário dela. Ah, ok. Então ele fecha. Da Adriana Anselmo. Da Adriana Anselmo. Ele fecha o restaurante, não entra ninguém, só tem as mesas deles e para fechar aquele restaurante por uma noite entre oito e meia-noite ele pagou cinco milhões de reais. Ele não, o Cavendish pagou cinco milhões de reais. Quanto que custa o programa de restaurante popular? Em média, vamos dar assim um programa? Olha, a gente estava servindo, já faz muito tempo, mas a gente estava servindo uma média de quarenta mil refeições por dia. o cidadão pagava um real, o Estado pagava a diferença quatro e cinquenta. Entendi. No final, a refeição saía cinco e cinquenta. Mas era um programa barato. É. O cidadão comia a comida porra. Esse programa vai voltar que de fala-se que o Crivella vai relançar. Vai, ele inclusive deu essa tarefa à minha filha, Clarice, para a secretaria dela. Isso já vai ser anunciado nos próximos dias. Ele já anunciou a reabertura de três. Bangu, Campo Grande e Bom Sucesso. Áreas populares, nessa crise agora, tem o que garantir, porque não é comida do pobre? Será que quer tirar tudo? Quer tirar a aposentadoria? Quer tirar o emprego? Quer tirar a salida? Quer tirar a comida do pobre? Isso é um absurdo total. Mas garotinho, então você está com pinta de que está vindo como candidato. Não está assumindo, mas... Tornal, vou falar uma verdade para você. Eu acho o seguinte, tudo tem um tempo, né? Eu acho assim, eu fui um bom governador, saí pelo Datafolha como o governador mais bem avaliado do Brasil, 82% de bom e ótimo, elegi a minha esposa no primeiro turno, fui o deputado federal mais votado até hoje da história do Rio, a gente para fazer política não necessita de mandato, né? Política a gente faz com mandato, mas faz também sem mandato. Eu nunca vou deixar de ser um ser político, porque eu não quero ser ali a nada, mas não necessariamente eu preciso de candidato. Não estou dizendo que também, numa situação, vamos dizer assim, que tem um projeto nacional que me empolgue, eu vou. Entendeu? Foi uma coisa assim, olha, temos um projeto para encontrar um caminho para o Brasil, porque a minha formação é trabalhista. Partiu do meu coração, sempre foi o PDT. Não voltei para lá, problemas ali com o loop ainda, porque eu estou doido para voltar há muito tempo. Então, num projeto, como dizia o Darcy Ribeiro, de visão de nação, porque nós não temos um projeto que tem uma visão de entender esse povo maravilhoso que é o primeiro povo globalizado do mundo é o brasileiro, que é uma mistura de índio, português, junto com espanhol, com alemão, com francês, com africano. O brasileiro é o primeiro povo globalizado do mundo. Ou seja, você não está excluindo a possibilidade, mas a gente já está levando uma bronca aqui pelo seu tempo. Eu sei que você tem compromisso. Então, sim, se tivesse um projeto nacional que me empolgasse, eu toparia de disputar, mas eu não estou vendo nada colocado até agora. Nem o Lula. Rapaz, eu tive muita esperança no Lula. Eu, quando votei no Lula, no segundo turno, em 2008, eu tinha... Hã? 2002. Ah, 2002. 2002, quando eu fui candidato para o segundo turno, apoiei ele. Ah, sim. Qual era a minha esperança? O Lula vai no X da questão. E qual é o X da questão? A relação do governo com o sistema financeiro. Porque o Brasil gasta metade do que é arrecada para pagar juros da dívida. Não é nem a dívida. Juros da dívida. Então, a minha frustração com o Lula é que eu esperava duas coisas dele. A primeira, que ele fizesse grandes projetos estruturantes para o país e olhasse pelo social. Olhou pelo social. Ninguém pode negar que o Lula, para o povo, foi um grande presidente, principalmente para as pessoas mais humildes. mas quanto à questão de enfrentar a máfia, a máfia que domina esses setores que controlam o dinheiro no país, ele se compôs. Perfeito. Então, a cada R$ 100,00 que o brasileiro paga, R$ 50,00 vão para os bancos. Garotinho, eu queria te agradecer muito pela entrevista. Espero que a gente tenha outras oportunidades para debater não só a questão nacional, mas a questão do Rio. Você hoje realizou o meu sonho. Eu sempre tive vontade de estar perto do Alex. Sou fã dele, leio 247. Tinha muita vontade de estar perto dele hoje aqui. Realizou o meu sonho. Obrigado, Garotinho. Até a próxima. Vamos em frente.